Se você quer comprar microfones ou outros produtos do universo do áudio, conheça a loja Rede Discover. Link na descrição com um desconto especial pra você. Quer comprar o FM 2020? Link na descrição. Corre lá e aproveite. Vagando pela internet. E eu curti bastante a pegada da história, tá? No comecinho ele vai explicar melhor como é que funciona a história, vocês fiquem meio atentos aí, tá? O jogo não tem a dublagem em português, ele só é legendado em português. E, enfim, a história é muito bonita. E vale a pena vocês conferirem um pouquinho dessa história, tá? Claro que vai de pessoa pra pessoa, mas eu particularmente, quem curte jogos mais focados na história do que propriamente em combate, vale a pena vocês focarem, conhecerem esse game, tá? Bom, não vou enrolar muito não, vamos ver como é que vai ser a história. Eu não conheço, eu só conheço essa tela principal aqui, né? Mas eu não joguei, não sei como é que é a gameplay, não sei o que tem que fazer no jogo, só sei que a história é bem intrigante. Vamos nessa aí. Prólogo Companheirismo The water will lead us, the fire will free us, and the light will guide us home. That's your way into the city of light. After you close your eyes for the very last time, you will rise into the light, like a spark from a fire. Então quem não segue, sei lá, vamos dizer assim, né? A crença religiosa, vou até não falar de crença religiosa não, mas... Então quem não segue isso que ele explicou, volta em forma de besta. Só que falam sobre as brasas perdidas, né? No caso é o nome do jogo, Lost Timber. Bora ver um pouco mais do jogo, vai. Eu não vou ler as legendas, tá? Vou deixar vocês lerem, vou deixar seguir o meu game pra eu falar o menos possível. Eu vou deixar seguir pra vocês irem ouvindo aí, lendo. O game é mais pra vocês prestarem atenção do que ficarem me ouvindo falar. Então, vamos seguir. O gráfico é bem bacana. Diferente. Tá. Controle pelo mouse. Diferente, mas nada que incomode muito. Parece que tem um delay, né? Um lagzinho. Mas é do próprio jogo isso. Falar com a coisa brilhante... É. Tá, bom. Eu estou ficando aqui por anos. Você é o primeiro que está disposto a ajudar. Você acredita que isso? Eu deveria ser em City of Light. Posso ver aqui. Você ouviu disso? É onde todos os verdadeiros, jornais espíritos são dispostos a ir atrás. Às mortes. Mas eu estou ficando aqui por essa barreira por tanto tempo. Então, ele está sentindo que tem alguma coisa para fazer ainda aqui. Por isso que ele ainda está preso a este mundo. Tranquilo. Devagarinho aqui, porque eu não sei o que tem. É um jogo também para você explorar os cenários e ir coletando algumas coisas que te ligam diretamente na história. Então, é bom vocês verificarem em cada área se tem alguma coisa para pegar, para observar. Isso é bem legal. Você pode também controlar outras espécies, né? Enfim, outros animais, outros seres. Mas nós começamos com essa... Com esse lobo? Sei lá. Enfim. Por aqui não tem nada, né? Pelo menos não ainda. Eu vou correr. Acho que não vai ter muita coisa por aqui, não. Só para chegar na caverna. Opa. Bora. O que? Hum? Nossa. Morreu porque caiu um monte de pedra em cima. Não. Você vê o amulet? Você pode sair? Oh, obrigada. Deixa eu ver. Eu não lio o script de Yanrin há anos. O que diz isso? Cal... Lani? Calani? Calani? Não, isso não foi meu nome. Talvez isso não é meu corpo, depois de tudo. Mas eu lembro aquele nome. O que? Isso é aquilo que vem, está aí. É você. O amulet. Isso é Calani. Calani. Wolf, você é você. É hora de chegar à luz que você deseja. Essa ember perdida precisa de sua ajuda. Deixe isso te ajudar em seu caminho. Ah, então a Calani virou essa loba, né? Ela veio em forma de loba. Será que é isso? Ela pode entrar lá na... Esqueci o nome. Ela tem que fazer algumas coisas. Será que ela era Calani? Será que ela era Calani? Talvez eu possa ajudar você a chegar à cidade da luz, se você me ajudasse. Um espírito real Yanron e um ember perdido, de lado por lado. Legal. Eu posso chamar? Cara, que da hora esse uivo. A gente já verificou. Então, eu vou observar esse lugar, ver se tem mais alguma coisa perdida por aqui. Eu acho que não deve ter muita coisa por aqui, porque a gente já viu. Mas ele vai seguir a gente, não é isso? Aqui não tem nada. Pra lá tem alguma coisa, será? A gente veio de lá, né? Então eu não vou voltar pra lá. Então o caminho aqui... Dá pra gente subir? Não. Uma queda d'água. Cara, não é que seja ruim controlar aqui, viu? Esse... Os animais. Só que parece meio lento pra virar. Tá. Bora seguir reto, então. Nada por aqui, né? Opa. Ele quer ajudar que a gente vai entender a nossa história. Que a Lani... Não sei porquê, mas eu já criei uma identificação com ela. Diferente isso. Ué. Ué. Ah, é agora. Ah, que da hora. Então é assim. A gente pode controlar outros seres agora, é isso mesmo. Olha até aqui para ver o que que tem aqui na toca deles. Vou examinar. Cogumelo. Vem então. A gente pegou um cogumelo ali, foi um de 28, ainda faltam 27. São cogumelos. Coroa manchada. Bonito, mas venenoso. Uma receita Yanrana especial a transformou em uma bebida poderosa. Reforçada com um pouco de leite de cabra. Te ajuda a aguentar um dia trabalhoso. São vários tipos, né? Depois eu leio conforme eu for encontrando outros. Animais lendários. Nenhum ainda. Relíquias. Também nenhuma encontrada. Realmente nós temos que explorar e encontrar coisas. Eu estou achando esse mouse muito lento. Está um pouquinho mais sensível para ver se vai ter alguma mudança. Ah, sei lá. Tá bom, vai. Achei o controle um pouco estranho. Podemos ir em frente? Vamos. Agora ficou muito sensível. Cara, que estranho. Tem mais um ali na frente. Por aqui nada. Vamos lá. 2 de 28. Vindo um barulho de mosca estranho. Vamos correr um pouquinho, vai. Tem mais alguma coisa por aqui. Não é possível. Algo por aqui. Achei que eu tinha visto alguma coisa. Oi. Coisinhas bobas. Coisinhas bobas. Use um, dois ou três de vez em quando. Alguns animais podem fazer coisinhas bobas, como comer frutas, deitar ou pegar comida. Opa. Três. Opa. Opa. Diferente. Oi. E apertei E. E apertei E. Deu ruim. Agora eu posso virar a loba. Então se eu aperto E, eu volto a ser a loba. É isso? Tá bom. Eu tive que virar de novo aqui. Porque quando eu fui tentar sair, eu não tinha como sair. A loba, ela era muito grande para sair do lugar. Eu tive que voltar e pegar o... Esse bichinho que eu não sei o nome, cara. Cara, chegando aqui dá um lagzinho bizarro. Bora sair daqui. Cara, que cenário lindo. Uma cidade ali em cima. Agora começa o jogo, né? Lost Amber. Capítulo 1. Luz e escuridão. Tá. Cara, que jogo lindo, velho. A história parece muito promissora. Agora eu posso ir por ali ou por aqui. Vamos ver o que que tem aqui para cima. Opa. Acho que é o porquinho, né? Sei lá. O que que tem aqui para cima? Vamos só explorar um pouquinho. Ó. Um cogumelo aqui, ó. Um cogumelo aqui, ó. Um cogumelo aqui, ó. Tá muito travado. Dá para subir aqui, não? Que pena. Dá para subir, não? Sobe por aqui. Opa. Ó, tá. Bora voltar. Não, 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 não. Não. Droga, caí. Ah, vamos seguir por aqui, vai. Acho que não vai ter nada demais ali, não. Tem alguma coisa aqui na frente. Tem alguma coisa aqui na frente. Mais alguma coisa por aqui com o cogumelo? Eu acho que não, né? Vamos ver para o lado de lá se tem alguma coisa. Gosta a gente seguir. Cara, que mundo aberto diferente. Ah, tem um negócio ali embaixo. Vamos conferir. Pera aí, tem alguma coisa ali. Bora ali primeiro então. Ah, que isso? Vai loba, vira. Examinar. Contrei uma relíquia. É... Pederneira de caçador. Cadê? Hmm... Pederneira de caçador. Durante as longas viagens para encontrar comida, os caçadores sempre levavam uma pedra de silex. Acho que a pronúncia é essa, né? Assim eles podiam acampar e fazer uma fogueira para preparar refeições. Legal. Era só isso que tinha aqui. Mas já é mais uma relíquia capturada aí. Aliás, a primeira, vamos dizer. Tem outra coisa lá embaixo também. Cara, que cenário lindo, velho. Tinha que fazer a thumb do vídeo. Depois eu faço. Tem alguma coisa aqui, ó. Mais uma relíquia? Martelo quebrado. Martelo quebrado. É o que acontece quando homens fortes usam ferramentas frágeis. Tem muita relíquia para a gente poder encontrar. O que é isso? O que é isso? Eu acho que estamos vendo o passado. Wolf, você está fazendo isso? Sim. Você vê os amuletos? Eles são claramente Yanrana. Nosso povo. O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? É isso? Não. Pô, então a Kalani era uma bandida, era isso? Caramba! Com certeza, né? Eu tenho certeza que eu posso te ajudar daqui O que? Como isso aconteceu? Foi essa a memória? Wolf, você acha que isso significa que eu posso ir embora? Vamos, vamos tentar Lembrança doida, viu? Tá, eu tenho que seguir em frente, é isso? Ah, ele vai te fazendo conforme a gente esbarra É isso? Show Tá livre, é? Olha, eu acho que ainda não, hein? Espera aí, eu tenho que explorar, né? Só um segundo Eu sei que é meio chato ficar explorando, mas faz parte do negócio Então eu tenho que olhar cada canto, ver se não tem alguma coisa, alguma relíquia É, parece que não tem Não por aqui Olha aí, ó Olha só o que eu tô falando Tem que olhar cada cantinho do jogo, senão passa despercebido E é claro que eu passei por alguma coisa já sem ver Ou não? Vamos correr Nada por aqui Opa Foco Foco De novo Ah não, é outra coisa A gente sabe o que que tem, né? Ok, viramos de novo esse bichinho Rolar Como assim? Tá, eu vou entrar aqui pra ver o que que tem aqui nessa toca, né? Tem mais alguma coisa Cara, que jogo lindo, velho Hipnotiza, saca? Tá, viemos parar do outro lado Opa Ah, de novo mastigar não, vai Olha, achei alguma coisa Bola estranha É uma pokebola? Isso Uma bola bem estranha Você já tinha visto algo assim? Não Mano, parece uma pokebola isso Tá bom Nada pra cá Só um canto vazio Aliás, um beco sem saída, né? Pra cá também Ó, pegamos alguma coisa, né? Só que esse bichinho aqui, ele é muito lento Até por ser muito pequenininho, né? Vamos mastigar um pouquinho Tá, e agora? Pra onde eu vou? Eu devo voltar, é isso? Pra que não tem mais nada Pra que não tem mais nada Pessoal, o que vocês estão achando desse jogo, hein? Vocês estão achando legalzinho? A história tá legal? Sei lá, um jogo que não é pra todos os públicos, né? Não é pra todos os gostos É um pouco diferente, eu diria Mas comenta aqui embaixo o que vocês estão achando do jogo, da história A gameplay, pra mim, tá sendo um tormento Os bandidos de novo? Eu vou virar a loba Ah, eu não posso, né? Acho que eu não posso vir ainda Porque apareceu ali em cima o símbolo Dizendo que eu tenho que Clicar Então eu vou seguir como esse bichinho aqui Que eu não sei o nome dele ainda Apareceram os bandidos ali Indo pra algum lugar Nada por aqui Vamos seguir Acho que eu posso virar o lobo já, não é possível É muito lento pra... Pra seguir quando você não é um lobo O caminho é muito extenso Vamos virar o lobo sim Ah, eu acho que só mostrou aquele negócio Porque... Eu tava perto do bicho Só que por trás Aí por isso que mostrou Tem alguma coisa aqui? Não A gente já passou por uma relíquia E por um cogumelo Tem muito tempo Deve ter alguma coisa por aqui pra gente pegar Eu quero concluir a história, entendeu? Eu quero pegar cada itemzinho Faz parte do jogo isso Então eu quero pegar Lembrando que quem quiser que eu faça uma série Pra concluir Pode pedir aqui embaixo nos comentários, tá? Opa Pera aí Algo pra cá? Eu acho que não Não tem um caminho aqui, não tem? Não Se eu cair ali é um abraço Mas eu nem sei se dá pra cair Mas também não quero testar Jogaram tudo no rio Jogaram tudo no rio Mas tem outros bichos ali, ó Deixa eu olhar pra cá primeiro Nada Como estamos... Aliás, como estamos encontrando poucas relíquias e poucos cogumelos Dá pra ter a noção de que é um jogo bem longo Ai, agora não acredito que eu posso virar agora uma... Uma ave Ah, não acredito que dá Pra gente... Ah, voar é mais ou menos, né? Voar baixo Ah... A gente pode planar Entendi Vou ter que ir lá pra baixo, então Que diferente, cara Mas tem alguma coisa pra lá Dá pra correr? É... Correr entre aspas, né? O que é isso aqui? Eu não quero cair, entendeu? Tem alguma coisa pra lá Deve ser só... Floresta mesmo Porque o caminho é por ali Oi, não, não, não Ah, tá Só uma pedra Vamos seguir Já achei um negócio ali Cara, que lugar diferente Olha isso Ó, tem um cogumelo ali Sobe, 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 por favor Ai, que droga Como é que eu vou chegar lá? Alguma coisa pra lá Ou é aquele que a gente viu? Ah, acho que é aquele negócio Que a gente tinha visto antes Eu acho que é Vai, vamos tentar de novo Acho que daqui vai Show 5 de 28 Cara, tem alguma coisa ali Mas eu acho que é o que a gente já tinha visto Eu vou seguir em frente Eu vou seguir em frente É, então tenho que ir lá sim Propositalmente Vamos voar Ah, é pra cá Eu não vi nada de novidade por aqui Tudo a mesma coisa O jogo é um pouco parado, tá? Tem gente que não vai realmente gostar dele Mas eu curto esse estilo de jogo Não acho ruim não Ó, um outro cogumelo ali Opa, lag, lag, lag Parei em cima do negócio Ah, tem outro tipo de ganso aqui Que diferentão esse aqui? Que diferentão esse aqui? Ou troquei? Vamos rapidinho, vamos Eita, nós Por sorte, eu não vi aquele buraco ali Ó Revelar Encontrar vestígios Cara, que legal, velho Parece que você era o líder Parece que você era o líder Criado e nossa de vida É o que ele era o líder Ou seja o líder Ou seja o líder Eu acho que sua vida O que é essa vida? Diferente. Vamos procurar mais vestígios. 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 Vamos procurar mais vestígios.